Por a rádio da Thalini FM, né? Fazendo homenagem aí pro Normano, né? Normano aí, fazendo homenagem pra ele, Normano, entendeu? Por a rádio da Thalini FM, entendeu? A outra Deus, a família dele, entendeu? Por a rádio da Thalini FM e ao vivo, Sato de Miséria e a rádio da Thalini FM. Fazendo a outra Deus aí, um cultista, né? Sai da vida. Fazendo a rádio da Thalini FM. Fazendo a rádio da Thalini FM, a rádio da Thalini FM, a rádio da Thalini FM. Fazendo a rádio da Thalini FM, a rádio da Thalini FM. Fazendo 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 a rádio da Thalini FM.